E hoje pela manhã a polícia apresentou um dos gerentes de uma facção criminosa aqui da capital, sobrinho de Gerson Carnaúba, um dos fundadores da FDN. Ele é suspeito de cometer vários homicídios, todos ligados ao tráfico de drogas. Alexandro Lima tem 22 anos. No mundo do crime, ele é conhecido como o Gato Preto. Alexandro foi preso na última quarta-feira no centro aqui da capital por policiais militares da primeira SICOM, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Assim que foi levado para a delegacia, foi constatado que tinham dois mandados de prisão expedidos contra ele por homicídio. A polícia acredita que ele cometeu pelo menos oito assassinatos, entre eles um duplo homicídio. As mortes foram entre 2012 e 2015, a maioria no Monte das Oliveiras e Nova Cidade, zona norte da capital. Todas as ocorrências com o tráfico de drogas, todas elas relacionadas ou a boqueiros, ou a devedores, ou pessoas que tomaram o território. Dois ele confessou, os outros a gente tem informações contundentes que ele é o responsável. O suspeito foi levado à cadeia pública de Manaus. Ele vai responder por homicídio qualificado, tráfico de drogas e associação criminosa. E nesse domingo, a polícia voltou a prender José Eloy, suspeito de matar a esposa Ruth Mouta Cacela, por não aceitar o pedido de divórcio. O crime foi no último dia 11 em uma lan house na Compensa. O suspeito já havia sido preso e solto pela justiça, mesmo depois de ter confessado o crime. A justificativa, segundo o juiz que relaxou a prisão de Eloy, é que houve ilegalidade no flagrante. Agora ele deve permanecer preso à disposição da justiça. E no domingo, dois homens foram assassinados a facadas aqui na capital. Em um dos casos, a esposa que era agredida pelo marido cometeu o crime. O primeiro caso aconteceu no Jorge Teixeira, Zona Leste. O crime foi por volta de 1h30 da manhã. Francisco Félix dos Santos teria chegado embriagado em casa e, em seguida, começado a agredir a esposa, Vera Lúcia Cardoso dos Santos, que revidou com duas facadas no tórax do marido. Vera Lúcia foi encaminhada ao centro de detenção provisório feminino. E o outro homicídio ocorreu no Beco Raiz, na Cachoeirinha, Zona Sul da cidade. Na manhã de domingo, José Leandro Feitosa Parente foi encontrado morto dentro de casa, com mais de 20 facadas. Os vizinhos estranharam a movimentação no local e acionaram a polícia. José teria passado a noite bebendo com dois amigos em um bar. E ao voltar para casa, eles se desentenderam. A suspeita é de que os dois amigos, ainda não identificados pela polícia, teriam cometido o homicídio, já que na casa dele não havia sinais de arrombamento. Três pessoas estavam bebendo aí, amanheceram, ouviu uma gritaria aí. Aí amanheceu, a menina daqui, o filho do nome, subiu lá em cima, ouviu um silêncio. Viu, já viu aí, fez alarme, já estavam todos esfaqueados. Os caras fugiram, pularam a janela, já era. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar os casos. E nesse fim de semana, pelo menos sete acidentes foram registrados aqui na capital e região metropolitana. Duas pessoas morreram e onze ficaram feridas. Os detalhes com Priscila Mello. Pois é, um dos sete acidentes de trânsito que foram registrados aconteceu na Torquato Tapajós, depois que um motociclista bateu na traseira de uma caçamba e morreu. O corpo dele foi levado para o IML e a causa da morte foi hemorragia cerebral, múltiplas fraturas e traumatismo craniano. O outro acidente aconteceu na BR-174 na manhã desta segunda-feira, próximo a Presidente Figueiredo. Um carro caiu em um barranco de aproximadamente 30 metros de altura e as duas pessoas que estavam dentro do carro eram menores de idade. Eles foram levados para um hospital e também prestaram esclarecimentos para a polícia e eles confessaram que roubaram o carro na noite desse domingo em Manaus. E aqui na cidade, o vendedor Genival Sebastião Silva, de 49 anos, morreu depois de ter sido atingido por um taxista. Segundo os familiares, ele estava saindo de um casamento e um amigo do seu Genival, que estava com ele, ficou ferido e disse que o taxista vinha em alta velocidade e eles não viram o carro se aproximar. O motorista fugiu do local depois da batida. Priscila Mello, para o Jornal Em Tempo. O número de casos notificados de zika vírus em Manaus continua alto. Mais de 4 mil pessoas estão com a suspeita. 92 casos já foram confirmados. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde intensificou as fiscalizações. A pequena Débora, de dois aninhos, está doente. E a mãe suspeita de zika vírus. Desde domingo ela começou a sentir febre, muita dor de cabeça direta. A gente dava de perona, nada de passar. Foi um pronto-socorro, mas como está muito cheio de crianças, a gente teve que voltar de novo, né? Porque tinha várias crianças tendo convulsão. Aí eu estava com medo dela sentir mais alguma coisa, pegar mais alguma doença, bactéria lá dentro. E o perigo mora ao lado da casa da família da Débora. Neste terreno baldio, um dos locais preferidos do Aedes aegypti. O mosquito que transmite a dengue, o zika vírus e a febre esticogunha. A gente limpa, mas aí não aparece o dono para limpar também, a gente cansa, né? De limpar. Eu mesmo limpo isso aqui, ó. Já limpei, mas aí continua do mesmo jeito. Ele não vem nem aqui para dar uma limpada, para melhorar, né? Muito lixo e água parada em vasilhas. É o suficiente para o mosquito se reproduzir. Se por alguma situação esse recipiente vir ficar de boca para cima e chover, ter um acúmulo de água, ele pode dar proliferação ao ciclo biológico do mosquito, tá? Porque lá o vinho pode permanecer por vários dias nesse recipiente até entrar em contato com a água. Hoje, os agentes percorreram o São José, na Zona Lerte, uma das áreas de alto risco para a transmissão do zika vírus. A doença tem deixado em alerta a Secretaria de Saúde por causa do número de pessoas infectadas nos cinco primeiros meses do ano. Até semana passada, a capital registrou 4.123 casos suspeitos de zika vírus. Deste total, 902 casos foram confirmados, sendo 199 em grávidas. Por isso, o objetivo é combater os criadouros a partir das denúncias. É o canal que a Ascensa usa para a população denunciar possíveis focos do mosquito. O 0800 280 8280 tem dado resultado. Vigilância, bom dia. Essas denúncias são encaminhadas via online, no sistema, para cada distrito de saúde, Norte, Sul, Leste e Oeste. E esses distritos encaminham os agentes de endemias e os agentes verificam a veracidade da denúncia. Uma denúncia anônima levou os agentes até esta casa, no São José. Mas não tinha ninguém. Aqui a denúncia foi realmente um foco de criadouro. A gente pode observar que ali existe até uma calha, com certeza deve ser a calha, ou talvez algum outro foco dentro da própria residência. Como o morador não está, nós não podemos adentrar sem o auxílio do morador. A recomendação é que, além de pneus, as pessoas devem checar vasos de plantas e garrafas. Também depósito de geladeira, bebedouro, vasilhas de animais e devem fechar caixas d'água, tambores e não deixar o lixo acumulado em quintais. E assim, evitar uma visita indesejada. E em amistoso preparatório para a Série D, o Nacional suou muito para vencer o Baré de Roraima. A partida foi na colina. Nos primeiros minutos de jogo, o Nacional até dominava mais nada de abrir o placar. O Baré tentou reagir e, durante o lance, quase mandou a bola para dentro, mas bateu na trave. Em uma cobrança de falta, o camisa 10 do time de Boa Vista tentava marcar gol, mas a bola foi para fora. Em outra cobrança, foi a vez de Oswaldir do Leão da Vila, que tentou a chance e, de novo, foi para fora. Já no segundo tempo, as equipes voltam com mais velocidade no jogo. Em lance mal cobrado, os jogadores se estranham dentro de campo. E Anonato, camisa 9 do Nassa, que aproveita a chance e manda a bola direto para o gol. 1x0 para a equipe azulina. E quase no final do jogo, o Nassa, mais uma vez, manda a bola para dentro. Oswaldir, camisa 2, fez mais um gol para o Nacional. Eu acho que o jogo de hoje já mostrou o que vai ser a competição. Vocês viram o time deles chegando bastante, né? Até, às vezes, um pouquinho de violência, mas, assim, a competição vai ser isso. Tem jogadores que chegaram atrasados nos treinamentos que nós fizemos. Estão fazendo esse treinamento para brigar por uma chance na equipe. E eu tenho certeza que vai ser uma disputa muito boa e eles vão ser muito unidos. O Jornal em Tempo pela internet fica por aqui. Até a próxima. O Jornal em Tempo pela internet fica por aqui.